Faleira, beleza? Eu sou o Luiz, sejam bem-vindos, é o meu episódio de TopCraft, nossa linda barra série de Minecraft Survivor no Minecraft 1.17, que nossos amigos lindos, maravilhosos e giros no nosso YouTube Brasil. E na verdade, minha gente linda, nós estamos aqui no TopCraft, porque hoje, depois do vídeo, vou te dizer, vou te dizer, que dia da hora. O vídeo de hoje, galera, é tipo assim, ó, fogo e artifício, porque o bagulho é bom. Então, logo de cara, gostaria de pedir pra todo mundo, deixa o gostei aí, se inscreve no canal, que é muito importante. Bora tentar bater 30 mil gostei nesse vídeo, 3 mil inscritos ainda hoje, que se tiver isso, eu vou contar uma novidade pra vocês. Não, não vou contar não, deixa quieto, deixa quieto, não vai bater mais, eu não vou contar. Ah, LG, falar pra ti, hein? Tô cansado de tanto quebrar montanha, mano. Eu sinto que eu tô quase careca de tanto trabalhar. Cara, de verdade, eu trabalhei até perder todo o cabelo que eu tinha no corpo. Mas fazer o que, né, cara? Tô cansado, porém, eu vou relaxar um pouco, eu vou ficar de boa, cara. Tchau. Valeu, valeu. Ô, peraí, peraí, o que você tá fazendo? Ué, tô jogando um joguinho aqui pra passar o tempo, por quê? Ué, que joguinho você tá jogando, mano? Faz bastante tempo que eu tô procurando alguma coisa pra mim jogar e eu não sei nada, véi. Ah, não, pode ficar tranquilo, meu amigo careca. Pega o celular aí e você vai fazer o seguinte, baixa o Stand Off 2. Tá, mas peraí, que jogo é esse? Ah, que bom que você perguntou. Stand Off 2 é um jogo pré-celular no qual você pode competir com seus amigos para serem os melhores, tendo vários modos de jogo como treinamento, competitivo, aliados, desarmar, ataque, mata-mata em equipe, corrida armamentista e arcade. Meu Deus, quanto modo de jogo da hora. E sem falar desses skins, né? Ai, ai, quem que não ama skin? O jogo é repleto de mapas legais e uma comunidade incrivelmente grande. Caraca, mano, que da hora, véi. Mas peraí, onde que eu consigo baixar ele? Ah, que bom que você perguntou, menina, pô. Se você quer baixar esse jogo, Stand Off 2, muito da hora, desce aí no vídeo e baixa. Stand Off 2, primeiro link na descrição. Por muito tempo, a cidade de Top City esteve tomada por desordem, vontade de ser rico, de ter poder, de dominar os outros, de ser superior e qualquer tipo das outras coisas toscas, banais, que não importam pra nada. E por muito tempo, eu tentei resolver isso. Eu acreditava numa falsa justiça. Uma justiça onde apenas eu ter vontade de fazer o bem, ia fazer o bem acontecer. Mas isso tem um problema. Eu só esperava as coisas acontecerem pra agir. Eu não ia lá e resolver os problemas. E a pior parte disso é que eu tava sendo um herói. E eu não parava de ser um herói. E o único jeito de eu atingir a paz que eu desejo pra todo mundo e pra cidade é através do caos. E foi nesse momento que eu percebi a seguinte coisa. Ou você morre como um herói, ou você vive até se tornar um vilão. A gente já sabe onde essa conversa vai acabar. Hoje, eu vou ter uma reunião importante com o Jazz. Temos assuntos a tratar. Ainda não sei o que que é. Porém, eu tenho certeza. Todas as minhas atitudes pelo clã do Coelho Dourado até agora estão sendo mais do que satisfatórias. E em breve, eu vou ter o poder que eu almejo pra finalmente purificar a Top Seed. É o que eu espero. Enfim, vamos voltar a agir normal. Porque se alguém descobrir que a gente tá assim, vai dar um problema sério. Um grande problema. Ninguém pode suspeitar de mim nesse momento. Então, vamos colocar uma máscara e fingir que tá tudo certo. O Jazz mandou aqui pra mim. Você pode me encontrar na entrada do hospital? O que ele quer comigo na entrada do hospital? A Tóquio tá pra lá. Ele escreve todinha em vez de turina. Tá, vamos lá ver o que ele quer. Tá, ele não tá aqui. Eu vou me esconder aqui dentro enquanto isso. Bom, eu vou ficar aqui por enquanto enquanto ele não aparece. Então você tá aí. Ah, tá, é você, né? Eu vou ouvir o barulho. É, você consegue me ver agora? Alto e claro. E aí, o que vamos fazer hoje? Bom, primeiramente, vamos olhar bem. Não tem ninguém aqui. Entra aqui dentro do hospital, cara. Rápido, rápido. Eu sabia que tinha alguma coisa aqui. LG, lembra que eu venho conversando com você sobre um certo mistério que eu venho me envolvendo? Mas que pode trazer, finalmente, o caos aqui pra cidade? Sim, sim. Tô muito ansioso pelo esse dia. Então eu vou descobrir tudo hoje? Você tá preparado? Eu estou preparado. Você está preparado pra abraçar o caos, mesmo que isso signifique que talvez custe a sua vida? Eu já tô disposto a abandonar toda a minha vida e tudo que eu amo pelo caos. Que ele pegue, entre na minha alma e me dê forças. A gente tem uma espécie de contrato, LG. Tá vendo esses blocos aqui? Sim, parece uma área barrada, né? Exatamente. Não parece, porque é. A verdade, que é um segredo do clã do Coelho Dourado, é que esse tempo todo o Pedrux tinha um laboratório secreto debaixo do hospital. Eu vim aqui, mas não havia achado essa área. Eu vou poder entrar? Entra. LG, você nunca viu esse laboratório. Você não conhece esse laboratório. Que laboratório? Não sei de nada. Exatamente. Aqui, o Pedrux faz vários experimentos. E tem um especial que você vai se assustar quando você vê, LG. Chega mais. Olha pra isso aqui. Hã? O que é isso? Você não tá reconhecendo as cores, LG? Isso aqui é um Warden. É a essência da sua roupa. É a essência do caos que tem te dominado nos últimos tempos. Então, pra todo mundo ele é um inimigo, mas pra nós ele é um aliado? É o nosso maior aliado. A gente pode chamar ele até de o nosso mestre. Só que, LG, e se eu te disser que eu consegui transformar um simples Warden, um lobby de laboratório, em algo tão grande que pode destruir Top City? Tá, então, espera. Isso é bom. Isso é poder. Com esse poder a gente pode fazer tudo. O poder não. É o caos. É destruição, LG. Me acompanha aqui. Existe mais um experimento que o Pedrux vem fazendo nos últimos tempos. Eu quero que você olhe para o que está diante desse painel vermelho. Meu Deus. Tem uma barata gigante voadora que ela se roubou. O que é aquilo? Portal dimensional. Um portal dimensional. Meu Deus. Olha pra isso. Não era pra estar assim? Calma, calma. Eu vou explicar tudo o que tá acontecendo. A gente vai pisar nisso? Pode pisar? Hã? Ele é a nossa essência, LG. E essa essência tá se expandindo cada vez mais. Isso, o que você tá vendo? É nada mais nada menos que um portal dimensional. Basicamente, você coloca qualquer item aqui e ele vai te levar para uma dimensão relacionada a esse item. Eu enganei o Pedrux e coloquei um Dark Leaking aqui dentro. E eu fui teleportado para a dimensão do Zwarden. A dimensão do caos. Basicamente, agora a gente tem um acesso a uma dimensão inteira do Dark Leaking. Eu quero ir lá. Por algum motivo, desde que eu entrei aqui, eu tô me sentindo muito bem. Essa área, tipo... Eu me sinto em casa estando aqui. Eu me sinto feliz estando perto desse negócio no chão. É Leaking o nome disso? É o Dark Leaking. É o Leaking obscuro. Só que tem um problema, né LG? Um problema para os outros. Uma solução pra gente. Depois que a gente colocou o Dark Leaking aqui dentro do baú, ativou o portal, agora ele não desliga mais. Não importa o tanto que a gente clique nesse botão, o portal simplesmente não se desfaz. Basicamente, a dimensão tomou o controle. E ela vem invadindo o laboratório aos poucos. Cada vez mais, mais Dark Leaking vai tomando conta. E provavelmente vai tomar conta da cidade inteira em muito em breve. E assim, a gente vai atingir o caos absoluto. Isso é perfeito. Isso é incrível. Exatamente. Olha como você evoluiu, LG. Depois que o Dark Leaking entrou na sua vida. Agora imagina todo mundo de Top City sendo afetada pelo Dark Leaking. Vai ser o caos. Vai ser a nossa vitória, LG. É a coisa que eu mais sonho nesse momento. Tá, como a gente espalha mais? Como a gente resolve isso logo, então? Por hora, só nos resta esperar a própria expansão da dimensão. Mas, venha. Vamos entrar na dimensão agora. Espero que eu saia vivo. Chegamos, LG. Que lugar bom. Chegamos, LG. Você tá vendo isso aqui, cara? Isso aqui é todo o início do fim. É a dimensão do caos. A dimensão do Dark Leaking. A dimensão do Arden, LG. A dimensão do Arden. Ah, é? Aqui é o lugar mais lindo de todos. Aqui é quente. Eu me sinto bem aqui. Eu não quero sair daqui. Exatamente, LG. Na realidade, eu quero sair daqui. Eu quero transformar Top City, igual aqui. Mas esse é o nosso objetivo. Pelo que parece, é o que a própria dimensão quer, LG. Muito em breve, toda a cidade vai ser dominada por essa dimensão. Tudo vai ser engolido. Então, o que vai restar da nossa querida cidade? Apenas o caos. Vai deletar tudo que é ruim, vai deixar tudo que é perfeito. Só o caos, a harmonia. A destruição para a construção, LG. Agora você me entende melhor? Perfeitamente. Agora tá tudo muito mais claro na minha mente. Ironicamente, o que não tá claro é a minha visão. Eu não consigo enxergar direito aqui. Por que isso? Ok, ok. A gente tem como solucionar. Basicamente, o Pedux criou um sistema. Como você pode ver, você tá sem nenhum item. Porque quando a gente faz viagens dimensionais, infelizmente, a gente não consegue carregar os itens entre as dimensões. Mas ele conseguiu programar essa tocha aqui. Ela dá spawn com a gente toda vez que a gente entra numa dimensão escura. E nós temos também esse ativador dimensional, que basicamente é uma alavanca. Que permite com que a gente reative os portais e volte para casa, entendeu? Tá, então só com essa alavanca eu consigo voltar para casa. Assim, ela não dá. Exatamente. Mas a gente não quer ir embora agora. A gente tem muita coisa para explorar aqui, certo? Eu acabei de chegar. Definitivamente, eu não quero ir embora. Sinta o poder dessa dimensão, LG. Sinta todas as veias, artérias e o próprio coração pulsar. De emoção, de adrenalina, esse lugar é perfeito. Nossa, parece um sonho. É tão bom para ser real, não é? Exatamente. Em breve, Top City vai abraçar essa mesma realidade. Aqui é quente. Aqui é agradável. Nós nos sentimos melhores aqui, o que permite com que a gente nos torne mais fortes dentro dessa dimensão, entendeu? Eu estou sentindo uma coisa estranha desde que eu cheguei aqui. É uma coisa boa, uma coisa que eu nunca senti antes. Olha para o nosso futuro, LG. Esse é o seu futuro e começa agora. Por que tu fez isso? O que acontece? Você não vai descer? LG, eu te disse. Chegou a hora de você, de uma vez por todas, abraçar o ódio. Abraçar o caos, LG. E não há lugar melhor do que essa dimensão. Então, o seu objetivo é sobreviver. Sobreviva, LG. Se torne mais forte. Pode deixar. Eu vou conseguir. Bom, agora que o jazz foi, então... A única coisa que me resta vai ficar aqui. Absorver o poder, força e entender o caos. Bom, aqui tem diamante, mas... Não sei se eu consigo pegar esse diamante. Uou. Ué, o que é isso? Tá, fiz uma espada de madeira. Eu devo atacar? Agora, para onde ele está me levando? Nada? Tá, eu vou fazer umas ferramentas básicas aqui. Tipo, uma picareta... E um machado. O que é aquilo? Ele está vindo atrás de mim. Ele está vindo. Calma. O que é isso? Olha! É um bicho todo cheio de líquido. Tá, preciso derrotar ele para absorver poder. Será que vai ter um daqueles Warden lá? Hugo, o machado é uma só. Ou será que eu fiquei mais forte? Tem uma redstone aqui. Eu consigo quebrar? Não. Diamantes! Eu não consigo pegar nada daqui. Será que eu sou tão fraco assim? Ouro. Ouro, eu consigo? Nada. Agora, eu entendi o porquê ele me mandou para cá. Eu sou muito fraco mesmo. Que bloco estranho, né? Quando eu piso nele, ele acende, olha. Será que ele sente que líquido está no meu corpo? Pensando bem agora, o fato de eu me sentir bem aqui, significa que eu já tinha líquido no corpo, eu não sabia? Cara, aqui é um lugar insano. Tá? Vem cá, eu preciso absorver sua força. Boa. Um Warden. Ele vai me atacar, será? Ó. Tá, eu achei esses blocos de líquen aqui que eu consigo pegar. Vamos usar eles para chegar mais perto do Warden. Eu sinto que se eu conseguir derrotar um Warden, eu vou ficar mais forte, sabe? Mano, O que é isso? Eu estou com medo. Tá. Isso é por Top City. Meu Deus, olha quanto eu estou batendo, ele não morre. Mano, olha a cara dele, o medo que dá. Se é porque eu sou fraco ainda. Consegui. Eu consegui derrotar um Warden, um zombie Wardens. Quase morri mais de uma vez. Eu não sei, será que eu já adquiri força suficiente? O que é isso? Oh, está mais escuro o verde do líquen. Tem algo para acontecer, mas eu não tenho a força necessária ainda. Eu não posso morrer. Eu não posso morrer. Eu não posso morrer. Tá, para onde que era mesmo? Para a esquerda aqui? Tá, era para cá, era para cá. Corre antes que apareça outro bicho. Eu não posso morrer agora. Eu não posso morrer agora. Cadê? Era essa alavanca, né? Tá. O que tem aqui? Não, não, não. Foco, foco. Coloca ela aqui e vamos. Tchau. Ah, caraca. Eu saí. Eu estou vivo. Espera aí, eu estou meio estranho. O que aconteceu comigo? Eu estou bem? Era para eu estar assim? Espera aí, o que aconteceu com a minha espada? Likendemon. Wow. Espera, esse foi o resultado do meu treinamento? Então serviu de algo. Eu estou mais forte. Eu estou diferente. Será que se eu treinar mais, mais coisas vão acontecer? Eu sei que eu quero voltar muitas mais vezes. Me sinto mais forte do que nunca. Finalmente vou conseguir. Meus objetivos serão alcançados. A purificação de Top City. E só assim, todo mundo vai parar com a sacineira de riqueza, fama, poder. E todo mundo vai voltar a ter paz novamente. House, house, house. Enfim, isso não vai ser por agora, porque o vídeo de hoje acabou. Então, quem gostou do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal. Vejo vocês amanhã e vamos ver como isso vai fluir. E vamos torcer para que ninguém veja a gente assim. Conforme a gente sai do laboratório, quem sabe isso suma. Porque se alguém vê a gente sim, coisa boa não vai dar.